Oiê, tudo bem com você? Sou a Carola, estou aqui para mais um vídeo no canal e antes de eu falar sobre o tema de hoje que é o que estava ali no título, compre tecidos Coringa, deixa eu te pedir uma colaboração, isso aí, deixe seu like, compartilha, curte o vídeo, comente aí o que você está achando dos vídeos aqui do canal e não esqueça de acionar o sininho das notificações que você vai ser a primeira a saber quando tiver vídeo novo aqui no canal, ok? Então, conto com a sua ajuda aí, dando seu like e se inscrevendo no canal para ajudar a ter mais conteúdos aqui no canal. Agora, vamos ao vídeo? Bom, o que eu quis dizer com tecidos Coringas? Todos eles estão aqui, ó, todos os tecidos que eu acho que são Coringas. Quando a gente faz a costura criativa e principalmente quando a gente trabalha com o patchwork, faz kit berço, trabalha no universo dos bebês principalmente, as composições dos tecidos são muito importantes. E aí, para fazer uma composição, a gente geralmente parte de um tecido principal, certo? Um tecido, um floreado, um tecido que vai se destacar e não é desse tecido que eu estou falando aqui nesse vídeo, para você comprar como Coringa, ok? Os tecidos Coringas são aqueles que vão compor vários, várias composições que você possa fazer no seu ateliê, certo? Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, os poás, os tecidos poás, você pode compor com vários floreados, com vários geométricos, com vários, certo? Os tecidos poás são tecidos Coringa para o nosso ateliê. Os tecidos lisos, os tecidos com geométricos, mas que são menores, mais delicados, os tecidos xadrezes, isso, xadrez sim, é um tecido Coringa. Você pode compor um tecido xadrez, bem miudinho, com um floreado, por exemplo, certo? Que vai ser o seu tecido principal. Então, assim, a gente quando vai fazer uma composição de tecidos, a gente utiliza um tecido principal e a partir daquele tecido principal a gente faz a composição agregando outros tecidos. Um liso, um poá, certo? E os tecidos Coringa que eu falo são esses que compõem em volta desse tecido principal, certo? Então, vamos lá. Eu amo e eu acho que a grande maioria ama os tecidos os poás, certo? Olha só que lindos são eles, certo? Então, você pode compor com o xadrez, com o floreado, com o liso. O liso, sim, entra em qualquer composição, ok? E eles estão aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho o percal branco e aqui eu estou falando todos de tricoline, certo? Tricoline ou percal são os tecidos que eu utilizo para trabalhar com o universo aí dos enxovais de bebês, tá? Os lisos são muito Coringa, então, são tecidos que você pode comprar em grandes metragens. Os tecidos Coringas você compra em grandes metragens, por quê? Porque você vai fazer várias composições com aquele poá, com aquele tecido liso, ok? Outra coisa, o xadrez. Muita gente tem medo do xadrez, mas dependendo do xadrez que você compre, você consegue fazer composições com floreados, com tecidos geométricos, composições. Olha só, esses tecidinhos aqui, por exemplo, eles são xadrez, tá? É um xadrez bem miudinho esse verde, também esse miudinho aqui, beige, e esse aqui é um pouquinho mais graúdo. Claro que aquele xadrez grande, com mais de uma cor, esse sim é mais, não é um Coringa, porque ele não compõe com muitos tecidos. Mas esses xadrezes aqui, que são mais miudinhos, você consegue fazer composições, você consegue, por exemplo, fazer uma composição de um tecidinho xadrez com um tecidinho poá. Olha só, fica linda essa composição de beige com rosa, por exemplo, você poderia colocar mais um liso e um floreado aqui, ok? Olha só, você consegue fazer a composição de xadrez com floreado, xadrez com poá. Então, o xadrez miudinho, esse aqui que não tem, o que que é, o que que são os tecidos Coringas, né? Os que compõem em volta daquele tecido que tem a estampa maior, certo? Tu escolhe aquele tecido principal com uma estampa maior, com, né, um desenho que vai chamar atenção. Os tecidos Coringas são aqueles que, eles são ali o que vão compor e que não vão chamar tanta atenção quanto o tecido principal. Outros tecidos que eu também coloco nas composições são os listradinhos, ó. Tecidos listrados também entram na minha composição de tecido Coringa, certo? Você consegue colocar um tecidinho listrado juntamente com um poá, com um floreado. Eu, geralmente, eu tenho uma mania de não misturar o listrado com um xadrez, tá? Que são, digamos, dois geométricos aí que eu não coloco junto. Mas, dependendo, assim, do trabalho, se você vai trabalhar com um patchwork totalmente variado de tudo que é estampa, não tem problema. Mas, na composição ali, na harmonia do quartinho de bebê ou então nos kits, né, nos enxovais de bebês, geralmente a gente trabalha com composições mais delicadas com um tecido em destaque, né? E é isso. Compre tecidos Coringa. E esses tecidos Coringas, você pode comprar em mais metragens, né? Você pode ter aí três, quatro, cinco metros, seis metros de um poazinho, por exemplo, que vai compor com vários tecidos, com vários enxovais e vários kits que você for compor aí, certo? Então, invista nos Coringas e quando a mamãe vier pra você solicitar um quartinho com uma estampa específica, aí você vai lá e compra aquele tecido específico. Mas, os que são ali da composição, você já vai ter no seu ateliê, certo? Espero que eu tenha ajudado vocês nessa jornada aí de fazer o seu enxoval de bebê, o seu quartinho de bebê e entrar nesse mundo aí delicioso que é o nicho dos bebês, certo? Um beijo! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!